Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Passando, vamos ao ultimadoria ali, naquela salinha ó, acho que dá pra chegar lá sem precisar puxar as lavancas, eu acho né. Então a gente dá pra dar a volta por aqui ó, quebra aqui. Nossa, a mágica ficou muito boa também. Bora galera. Eu não sei se o Kratos ele é... Ele é... Pode ser. Ele é muito difícil, eu não gosto de acertar defesa, de jeito nenhum. Eu não gosto de acertar defesa, eu quero detonar mesmo. Que só, isso é. Embora aqui. Vai... Distraiu. Pernada. Igual. Vem aqui. Pernada. Se eu quiser jogar de novo, eu zero de novo. Deixe a rage dos deuses atribuir seus braços, Graciela. Tive uma coleção do PS3. Felizmente a crise financeira chegou com os empregados, não deu pra continuar com os consoles que eu tinha. Hoje eu tô com um grupo de consoles de uma coleção de 1,20, pelo menos. Não deu mais tudo, mas fica que segue, né? O que é isso? Uma alavanca né? Deve ter uma... Uma corda. Eu a trigésima vez tentando destruir aqui a... A sexta parte. O que é isso? Para assinar a classe. E as vozes. Aperto! Vá para acabar! Atenção! Quem é que apareceu? O que é isso? Pronto caramba! Eu não acredito. Estava muito velhão... Aperto que aqui. Sim. Aperto o que adquirido. O que é o cheio da massa. Agora abriu ali, vamo lá! Vamo pra lá! Vamo pra lá! Ah, não tem mais nada não, era só pra adquirir essa peça mesmo! Sei lá, aqui parece alguma coisa! Vamo pra lá! Mas na primeira vez que eu userei eu não vi né Ah, vali a pena tentar Vamo vê Pra cá não vai Pra cá não vai E vamos pra telaportinha mesmo Ah, tinha um negócio ali ó Puxa a alavanquinha aí Ah, tem um negócio ali ó Pera aí, por aqui dá, ó, desce aqui, não tinha visto não, tem um, aqui rapaz, que isso, que isso, vamos ver o que que é isso, ah, mais um olho aí, ó, olho de Tandera, tem gente que não sabe nem o que é olho de Tandera, falando assim, acho que não preciso descer por esse negócio aqui não, né? Ponto de save, que, que que foi isso, que a gente tomou muito sozinho, já, já, salvar, né? Pelo amor de Deus, que, vamos, selecionar, yes, estou salvando o memory card que deu bug, mas vamos lá, né? Fazer o que? que coisa aqui e aí já tem tudo é minha filha né e aí 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 já tá que eu vou entrar aquela caminha realmente eu preciso é ter aquilo ali eu preciso é pular ah tá aquela lateral ali eu não sei vai 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 ai meu deus puxa ai homem maluco fraco a outra vai desligar oxe guard a outra vai desligar não estava nem mais fácil nem tô morrendo nem percebi caramba o que que eu faço que eu faço pegando a vovó ou o burro ah que droga e o ai caramba eu ia pegar o negócio ali Vamo de novo né? Vamo embora Passando um bocinho aqui Que puro né? De skinzinho Ó Ó Ó Vamo lá Vamo lá Vem pra cá com a vida já abalada Vem das serras Esperar na direção Vem do banco de Esca Espera e perde aqui Aqui é uma cortadina Vem do banco de Esca Vem do banco de Esca Vamo Vem Vem do banco de Esca Vem do banco de Esca Vem do banco de Esca Eu vou morrer. Ah, vambora bolinho, vambora. Vai, mata logo pra voltar a minha vida toda. Eu não vou atrás de nada não, estou atrapelado. Só assim eu consigo, tranquilo. Estão vendo um lugar chato, tem que passar por aqui. Aí, vim. E aí, vim. E aí, vim. Recuperou agora, vamos cuidar da vida. Vai ter cuidado da vida de hoje. E aí, vim. Eu falei que nem eu fiquei feliz. Agora, se pudermos voltar, pronto. Vamos aqui. Puxa. Vai, vai, vai. Vamos lá. 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 Passei, pra que essa dificuldade toda, gente? Deu até pra encerrojar Load Vou tentar O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?